Para esse vídeo começar, nós temos um recado para te dar. Está rolando promoção no site da Nike, 20% de desconto usando o cupom exclusivo do Tênis Certo. Qual que é o cupom, Val? TênisCerto20. Então acessa aí, têniscerto.com.br Nike e aproveita todos os tênis e vestuários que estão em ofertas, dá para aplicar esse cupom, têniscerto20, têniscerto.com.br Nike. Então, bora para o vídeo. Bora! Sete modelos de tênis que valem mais a pena do que tênis de entrada. Será? Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valeria Mello. E hoje nós separamos quantos tênis, Val? Sete tênis. Sete modelos. Não são um, não são dois. Que valem mais a pena do que tênis de entrada. Tênis de entrada, para a gente começar, o que é? É um tênis que a pessoa começa a correr, então ela... Não, mas tem gente que já começa com o Creation. É verdade. Não, é para quem quer pagar menos... Os tênis mais baratos. Mais baratos. Os tênis que tem a tecnologia mais em conta, aqueles tênis que vão de 199, 299, depende aí... É verdade. Da marca. É aquele que você quer pagar bem barato, não está afim de fazer uma economia. É isso aí. E se você quer ficar por dentro de todos os tênis baratos que você quer fazer uma economia, eu sugiro que você se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade do Sonho de Tênis para Corrida. Marca o sininho para você receber as notificações, porque tem vídeo todos os dias, mais ou menos às 19 horas. E também compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo que está querendo uma dica de um tênis mais em conta, mas aquele tênis bom. E também se inscreve no grupo do Telegram. Isso. O nosso grupo do Telegram já está com mais de 26 mil pessoas. Esse grupo aí não tem conversa. É só cupons e ofertas de tênis. Edu, muitos dos nossos inscritos aqui querem um tênis bom, mas não querem pagar caro. Sim. Daí, às vezes, a solução é o tênis de entrada, né? Porque se encontra a promoção de tênis aí por 120, 140, numa promoção de tênis de entrada. Só que o modelo de entrada, no lançamento deles, eles vão custar mais ou menos 299, 399. Só que nesse preço de lançamento é possível já comprar ótimas promoções, ótimas ofertas, né? Tênis que no lançamento custavam 599, agora eles estão por 299. E são sobre esses tênis que a gente vai falar. Val, tem uma seleção aqui com sete modelos. O primeiro modelo que a gente quer falar aqui é o Puma Speed 602. Puts, ótimo. Esse tênis, ele custa 600 reais o lançamento dele, mas hoje você encontra por 299. Nossa, vale muito a pena. É um tênis que vai ter um bom amortecimento, para quem procura tênis com a forma um pouco mais larga. É uma opção muito boa, né? É um ótimo tênis, para quem está começando e para quem também está acima do peso. É engordendo a quarentena, estou ali um pouco acima do peso, quero correr. Qual tênis? Essa é uma ótima opção. O modelo que o pessoal perde muito é o Fila KR4 V2. O pessoal falou assim, vai ter review. A Val recebeu, a gente vai fazer o review, aí ela vai treinar com esse tênis aí. Mas aqui não mudou muito com relação ao V1. Esse tênis aí, ele custa, se eu não me engano, 499, 449. Só que hoje, já encontra a base de 300 reais. Eu já vi promoção dele por 249. Mas ele não é um tênis de velocidade? Exatamente, é um tênis de velocidade. Então, não necessariamente é para um corredor iniciante. Tem muita gente que comprou o KR3, o KR4 para começar a correr. Não é o mais indicado. Só que, para quem está procurando um tênis bem leve, para fazer tiro, para correr uma prova de 5K, 10K, é um tênis legal. Até mesmo para revezar. Que revezamento bonito que a gente gosta, de velocidade, aí é uma opção. O terceiro modelo é o Skechers Go Run Pure 2. Esse tênis aí é 499, você já encontra ele por 399, 369. É um tênis muito bom, tênis macio e leve. Ele tem a entressola do Skechers Go Run Ride, mas ele tem o cabedal em mesh. Vai ser uma boa opção aí também para quem quer bom amortecimento. E é um Skechers, né, poxa? Muito bom. Um tênis que custa mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos, Brooks Laute 7. Esse tênis, Val, dá para você encontrar uma promoção aí na Centauro por 299. Nossa, é ótimo esse tênis. Lá fora ele custa 120 dólares. Nossa senhora, vou reimportar para lá. Pode? Pega aqui, manda para lá de novo. Antes tinha só aquela cor tie-dye, sabe? Aquela cor colorida. Agora tem uma cor, uma opção de cor feminina que é um pouco mais neutra. Tá, mas eu gosto de tie-dye, hein? Tá na moda. Um tênis que baixou o preço bem rápido é o Nike Air Zoom Pegasus 37. Já é possível comprar por 399, né? O preço dele era 599, passou para 649. Agora você encontra por 399. É um preço de lançamento de tênis de entrada, né? Vale muito a pena também. Muito a pena. É um ótimo tênis para quem está começando, para quem é intermediário, para quem já corre longas distâncias e quer revezar um pouquinho os tênis, é uma ótima opção. O Pegasus, ele entra naquela nossa lista do pau para toda obra, porque é um tênis tão versátil que vai durar muitos quilômetros, a borracha dele é bem resistente e também dá para você fazer todos os tipos de treino com ele. O sexto modelo que a gente vai falar aqui é da Adidas. Adidas Solar Drive 19. Esse tênis, eu acho que no preço de lançamento dele, 600 reais, eu acho que não é uma boa opção. Mas agora, você pagando abaixo aí de 400, 399, 359, já vira um tênis muito interessante que vale a pena dar uma olhada. O tênis tem uma entressola praticamente inteira de boost, então vai ter um bom amortecimento, um bom acabamento. É um tênis que vale a pena dar uma olhada. E agora, o último modelo que eu queria falar aqui é o Exes Geo Pulse 11. Muitos inscritos aqui do canal já compraram esse tênis. É um tênis que tem a entressola Amplifon, é uma espuma macia e também, para quem está começando na corrida, eu acho que é um tênis bem legal para dar uma olhada. Sim. Ele é um pouco mais seco, um pouco mais firme do que algumas das opções que você passou, mas é uma excelente opção também. E eu queria saber de você, você já usou algum desses modelos? Não esquece de indicar esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, manda lá no seu grupo de WhatsApp, porque tenho certeza que vai ajudar muitos corredores que estão começando na corrida, ou até mesmo quem quer economizar uma grana e comprar um ótimo tênis. Você adicionaria algum tênis nessa lista aqui do set? Mudaria a ordem? Faria alguma outra sugestão? Comenta aí para a gente. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade do Sonho de Tênis para Corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado, Val. Obrigada, Edu. Nos vemos na próxima, valeu. Abraço a todos. Certo.